Na sessão ordinária desta quarta-feira, o deputado Ivan Nates abordou em tribuna um projeto de sua autoria que propõe a alteração do hino de Santa Catarina. Na justificativa, o parlamentar argumenta que poucos catarinenses conhecem a letra e, portanto, não se sentem representados pela composição feita no fim do século XIX. É hora de nós mudarmos a história desse Estado, construindo um hino mais identificado com a nossa gente, com a nossa força, com a nossa produção turística, industrial, o hino que represente a nossa gente. E nós vamos fazer isso aqui na Assembleia Legislativa, certamente com o apoio dos deputados, para não dar um ponto final nesse nosso hino, mas para construir um novo hino que se identifique mais com os catarinenses. O texto do projeto prevê que seja feita uma licitação para a escolha do novo hino e determina que a letra precisa tratar das belezas naturais, da cultura e da história de Santa Catarina.